Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu já vou ensinar vocês aqui a como conectar um headphone na sua TV da TCL Android facilmente, tá pessoal? Esse headphone, eu já tenho vídeo no canal do unboxing dele, eu comprei ele na Shopee, então eu vou deixar aqui pessoal, passando aqui o card aqui em cima e o link aqui embaixo do vídeo do unboxing. Então pessoal, primeiramente o que você tem que fazer? Aqui pessoal, ele tem um botão de ligar e depois ele vai aparecer um LED piscando aqui, então vamos ligar ele primeiro. E ó pessoal, fez esse barulhinho e começou a piscar, quer dizer que ele já está em modo de pareamento pessoal, então agora nós vamos na TV. E na TV aqui pessoal, nós vamos entrar na opção da engrenagem em configurações, você vai clicar em configurações, aqui pessoal, você vai vir até a opção controle remoto e acessórios, e aqui nós vamos adicionar um acessório. Primeiro pessoal, é bom você entrar aqui em visibilidade Bluetooth e ver se está ativado, se estiver ativado, beleza. Você vem aqui em adicionar acessório e ok. E automaticamente já apareceu o modelo dele aqui, se você for conectar outro headphone, ele vai aparecer o modelo dele aqui, tá? Então você clica em cima dele, aí ele pede a permissão para fazer o pareamento. E ó pessoal, como vocês viram, ele fez um barulho, quer dizer que ele já está conectado, como vocês podem ver aqui ó, conectado. E beleza pessoal, agora nós vamos fazer um teste aqui no YouTube. E como vocês podem ver pessoal, aqui ó, você consegue deixar aqui, se você quiser deixar o volume aqui no máximo, é só você segurar e apertar. E ele já vai mudando também na TV, automaticamente. Você pode também aumentar pelo seu controle. Tanto pelo controle, quanto por aqui, tá? Você aperta e segura. E como vocês podem ver pessoal, já está pareado e funcionando perfeitamente. Beleza pessoal, é um vídeo bem rápido e bem simples, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.